Olha só mais uma vez aonde estou No bloco de nota aqui no meu computador Escrevendo tudo que cê fez comigo Bebendo e chorando, tentando ficar tranquilo Quantas noites eu já fiquei sem dormir Me lembrando quando você tava aqui Minha cama agora está bem maior Você se foi e eu fiquei na pior Você disse que me amava Mas o pior é que todas elas disseram o mesmo Prometeu não quebrar meu coração E como sempre eu estou juntando os cacos aqui no chão Juntando os cacos que ficaram aqui no chão Só queria que você segurasse a minha mão E para os meus problemas você ser a solução Pena que você mentiu, partiu meu coração E como sempre eu estou jogado aqui no chão Por mais que eu tentasse isso no que ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito cético Continuar a nossa história vou deixar pra depois Meu coração nunca conseguiria amar por nós dois E para os meus problemas você ser a solução Pena que você mentiu, partiu meu coração E como sempre eu estou jogado aqui no chão E como sempre eu estou jogado aqui no chão Por mais que eu tentasse isso no que ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito cético Continuar a nossa história vou deixar pra depois Meu coração nunca conseguiria amar por nós dois Um lado dois Um lado dois Um lado dois Legenda Adriana Zanotto